Termina logo mais à meia-noite o prazo para inscrição no programa Universidade para Todos. O ProUni oferece bolsas de estudo em cursos de educação superior. Até o início da tarde de hoje foram mais de 877 mil inscrições. A gente conversa agora com o repórter Ricardo Carandina, que traz pra gente os detalhes. Carandina, boa noite. Olá Renata, boa noite, boa noite a todos. Pois é, o estudante que queira se inscrever para o ProUni ainda tem tempo, mas deve se apressar. Faltam aí pouco mais de 4 horas. O prazo termina 1 minuto antes da meia-noite pelo horário de Brasília. O ProUni, neste semestre, oferece 162 mil bolsas de estudo. Dessas, 108 mil são bolsas integrais para estudantes de famílias com renda de até 1 salário mínimo e meio por pessoa. Outras 53 mil bolsas são parciais para alunos de famílias com renda familiar de até 3 salários mínimos por pessoa. São 12 mil, ou melhor, são 162 mil bolsas. Como eu disse, essas bolsas são para 12 mil cursos em cerca de mil instituições em todo o país. Desde que foi criado, 8 anos atrás, o ProUni, que dá bolsas de estudo para estudantes brasileiros de baixa renda, já atendeu mais de 1 milhão de estudantes com bolsas para cursos de nível superior. As inscrições devem ser feitas no site, na página do ProUni, na internet, que pode ser acessada pelo portal www.mec.gov.br. E amanhã, Renata, termina a matrícula para os estudantes convocados na primeira chamada do SISU, o Sistema de Seleção Unificada. A segunda chamada do SISU vai sair na segunda-feira da semana que vem, dia 28. SISU que, nesta edição, oferece 130 mil vagas em cerca de 3.700 cursos. Aproximadamente 100 instituições públicas de nível superior utilizam o sistema para selecionar os estudantes. Informações podem ser obtidas na página do SISU, que também pode ser acessada pelo portal www.mec.gov.br.